A Associação dos Hemofílicos da região Nordeste do Rio Grande do Sul está realizando uma campanha de esclarecimento e apoio ao hemofílico. Ao receber nossos voluntários em sua escola, colabore adquirindo o Kit Vida. Além de ajudar os portadores de hemofilia, você estará se informando e se divertindo com interessantes publicações. Obra sua mão para quem não abre mão de viver. O sucesso da campanha depende de você. Atriz e teatro, cinema e TV. De quem são os problemas do Brasil? Trinta anos de carreira. Do governo, dos empresários, das universidades, das igrejas. Reconhecido em vários países. Das prefeituras, das associações de bairro, da minha família, meus. Você acha que ela está na comunidade solidária só para ganhar mais alguns minutos de fama? Quer saber? O meu nome é seu. Também é seu. Comunidade solidária. Todos por todos. Está chegando a hora do melhor certame de beleza. É a 16ª edição da escolha da rainha da indústria e comércio do Rio Grande do Sul. Promoção SESC, serviço social do comércio, criado e mantido pelos empresários do comércio. Oferecimento. Isabela. Satisfação em todos os sentidos. Belano. Cozinha para comer com os óleos. Panelas de aço inox Tramontina. Varietais Aurora. Padrão internacional de qualidade. Garçom. Não. Hoje, eu convido. Não. Bom, tem que voltar ao trabalho. Luigi, vamos andar um pouquinho juntos. Eu tenho um serviço para discutir com você. Algum empréstimo para o mosteiro? Eu tenho um serviço para discutir com você.